Música Tratamos de questões de meta para escrever, anotar o nome, abrir desvio de comportamento para prejudicar o trabalhador. E isso compromete, compromete abrir o trabalhador de limpeza. Por quê? Porque a partir do momento que um chefe, um técnico de segurança faça, abre-se o desvio de comportamento e põe o nome do trabalhador ali, a partir desse momento, esse trabalhador pode ser dispensado a qualquer momento ou quando surgir a oportunidade. Sujou uma pequena oportunidade lá da fora da empresa. Realmente, essa não é a melhor solução. A solução sempre é a prevenção. Muito obrigado, Sérgio, estou passando aqui para o Ineo. Muito obrigado aí aos dois companheiros aí. Obrigado à direção do sindicato, que está atuando com relação a essa questão importantíssima. Obrigado também à atenção do coração e toda a comunidade do Metadrista. Bom, eu queria agradecer aí o momento, o espaço e concluir em cima disso que o companheiro Ernesto está falando. Quando a gente esteve em Brasília, a gente discutiu muita coisa sobre isso, sobre essa questão de fazer anotação, essa questão de fazer pressão psicológica. E um dos detalhes importantíssimos que eu vi lá, que o próprio tribunal está declarando, é o seguinte. Por que as empresas colocam meta de segurança no programa de PLR dos trabalhadores? Porque a empresa, quanto menor o número de cates que ela emitir, quanto menor o número de acidentes que ela declarar, ela tem um desconto no FAP, que é o fator de previdenciário, acidentário previdenciário. Então, ela tem um desconto. Se ela passar de um certo número, pelo ramo que ela trabalha, ela pode ter um aumento de até 100% nesse imposto que ela tem que pagar. Então, o que ela faz? Ela lança, dentro do programa de PLR, a história do acidente zero, a punição para o trabalhador que sofre acidente, se o trabalhador sofre acidente, a célula dele inteira perde no PLR. Essa é a história. Mas, na verdade, não é a preocupação com o acidente, é a preocupação com o valor do FAP que ela teria que pagar. Então, a gente tem que ver quais são as políticas que as empresas estão desenvolvendo a fim de não garantir a prevenção, mas sim de evitar um imposto maior. Essa é a primeira discussão que a gente precisa realmente fazer com toda a sociedade, com todas as pessoas que discutem PLR nas empresas. A outra questão é aquilo que o Romel está falando sobre segurança pública. Nós temos que declarar o seguinte, agora, nessa semana, vem aí o indulto de Natal. A gente sabe que uma boa parcela da população é contra liberar bandido para ir para casa, porque eles não vão para casa. Nós temos o caso do ano retrasado, que o camarada saiu daqui do presídio aqui de Tremembé, ele saiu às quatro da tarde, quinze para cinco ele estava preso de novo, porque ele já tinha tido tempo de, em quarenta e cinco minutos, assaltar três mercadinhos. Ele estava a pé, indo em direção ao Natal do Natal, ele estava a pé do presídio, e em quarenta e cinco minutos ele teve tempo de assaltar três, e aí ele foi preso. Então, a gente tem que ver o seguinte, que critérios são adotados para se liberar os presidiários nesse indulto de Natal. Nós temos que começar a fazer uma discussão ampla com a sociedade, porque não adianta a gente ficar anos e anos dizendo que o Código Penal brasileiro precisa ser revisto. Está na hora da sociedade fazer como um projeto de lei popular, porque se os nossos membros do Legislativo não estão fazendo, a população tem todo o direito de fazer, porque isso está prejudicando as três cidades, Taubaté, Pindamangá e Tremembé. Então, esse é o nosso momento de discutir com os prefeitos, de discutir com os vereadores, de discutir com os nossos deputados estaduais. Nós temos que abrir essa discussão, porque quem sofre é a nossa população. Olha só, nesta semana, que vai ter o acréscimo na economia dos municípios, com o lançamento da segunda parcela do 13º, pagamento do pessoal, gente de fora que vem para passar o Natal com a família. Então, vem muita gente com pouco mais de dinheiro no bolso. As lojas ficando abertas até mais tarde. Os bandidos estão fazendo a festa. E o efetivo policial de Pindamangába, declaração de próprios membros da polícia. O efetivo não é suficiente. Ele está alavancado numa projeção feita há mais de 10 anos. A população aumentou, o número de bandidos aumentou, a quantidade de usuários de drogas aumentou, a prostituição aumentou escandalosamente na nossa cidade. E nós não temos um efetivo policial que tenha acompanhado esse crescimento. É por isso que nós estamos vivendo essa insegurança pública na nossa cidade. Eu quero deixar aqui meu forte abraço a toda a galera aí da Gerdau, da Confab, que está também se movimentando para uma confraternização. A todos os metalúrgicos da nossa cidade, desejando aqui, assim, um bom Natal a todos. Uma semana com muito trabalho, com segurança, com sobiedade, com tranquilidade. Que você possa realmente fazer o seu trabalho, levar não só o dinheiro para o sustento da sua família, mas, principalmente, a dignidade do seu papel de trabalhador sendo realizado com sucesso. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença do Inésio. Inésio, obrigado pela sua presença. E eu quero também agradecer a todo o diretor Rizcato, que, através dele, que a gente tem esse êxito de sucesso no dia a dia. E também aos ouvintes, as pessoas que ligaram aqui para denunciar, para agradecer. Então, um abraço a todos vocês, que tenham aí um dia feliz, um final de semana bastante gracioso. Tomem bastante cuidado, que segunda-feira está aí, nós vamos ter que voltar ao nosso papel de trabalho. E tudo de bom para vocês. Um bom dia a todos. Não estou me interrompendo aqui, o Roberto. Eu pediria aqui, vamos dar uma praça aí para o Sérgio, né? O Sérgio já está melhor já, ou... Tá, tá. Está melhor? Está bem melhor. Eu fui até o sindicato e o Sérgio passou o papel por alguns dias aí, mas já está bem. O Serrinha. Alô, Serrinha! Um abraço para você, um abraço para o Mamão. Já está aqui, eu sempre mando alô quando não está aqui, o nosso amigo Ernesto. Está aqui o Ditão. Meu Paulinho, né? É o Paulinho, um abraço, é o Paulinho. O Paulinho teve agora, na semana, um peritaco lá no coração. Mas, não está bem, eu quero um abraço. Eu vou entrar na casa dele tranquilo. Maravilha, um abraço a todos vocês do sindicato e dizendo que o cafezinho lá é muito gostoso. Sempre que eu posso, estou tomando um cafezinho. É um entra e sai danado. Parabéns, ô Romeu, pelo sucesso. Parabéns a todos da direção aí do sindicato, que a gente entra lá e é uma família, viu? Parabéns, ô Romeu.